Tá assistindo, amor, a receita? Então vamos pra receita de hoje Pra essa receita nós vamos usar Quanto? Um quilo de farinha? Não, três cem Três cem não, trezentos Trezentos de farinha de trigo, pronto Pera aí, amor, deixa eu dar oi pra galera Olá, gente! Sejam bem-vindos Hoje poderia ser um vídeo de cooking sem frescura, mas não é não É um arriscando na cozinha mesmo, ó Já criei um novo quadro aqui pro canal Eu sou padrinha? Você é quase um padeiro, é Hoje você vai ser um padeiro Já lavou a mão direitinho Lavou? Lavou, sai tudo daqui Lavar, né? Já lavou a mão? É, sim, lava sim Ah, bom Lava, lava, lava Não sei lá no meu Instagram se já tinha alguma empresa aqui na Holanda Se tinha alguém que fazia pãozinho delícia O pãozinho delícia da Bahia, aquele típico lá do Nordeste Que é rechado com requeijão Se alguém aqui fazia pra encomenda Porque eu tô querendo muito servir na festa da minha filha A do Nordeste é muito comum servir em festa de aniversário esse pãozinho E além de ser uma opção mais leve, porque é festa infantil, né? E eu adoro esse pãozinho, eu tô morrendo de saudade Não encontrei ninguém Aliás, encontrei até uma pessoa, a Vera Só que ela mora na Alemanha E ela disse que só podia mandar pelo correio Eu falei, hum, não sei Então eu e o Dani vamos tentar seguir essa receita Por um vídeo que eu encontrei no YouTube No canal dessa moça aqui, ó Que eu vou deixar aqui na tela E ela mostrou passo a passo direitinho E a gente vai tentar fazer de acordo com a receitinha dela E aí, amor, vamos arriscar? Ah, primeiro, cadê o waiter? Eita E a gente tem? Tem Ah Tadá Temos sim Tá funcionando? Não sei se funciona não, amor Tem que ver, porque, né? Tem 500 anos que a gente não faz uma receitinha elaborada nessa casa Eu acabei de chegar no supermercado Eu fui buscar os ingredientes Amor, a farinha de trigo você precisa peneirar Por que peneirar? Porque é pra deixar mais fininha A moça do vídeo que disse Fininha? Fininha, é A moça do vídeo que disse Que ela fica mais arejada É assim que chama? Mais leve Mais leve 300 300? 300 300 300 300 300 Que receita é essa? Por que tá confuso? É um copo de leite morno 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 é warm É warm Tipo, quentinho, um pouquinho só Morninho Pronto Quantos de óleo? 3 colheres de sopa De sopa? De sopa Sopa Quantas são? 3, né? 1, 2, 3 Pronto E agora? E agora? Vamos ver o que a boletana não deve fazer Vem Vamos pegar pra párpara Para o preparo Vá Para o preparo Para o preparo Para o preparo Vá Primeiro o leite Ah, entendi Tá levando ao pé da letra a receita Só quero ver, viu? Você vai prestar esse pãozinho Próximo Próximo Vamos ver Vou colocar agora o sal O sal Aqui, o sal e o açúcar Vá Tá junto já Femento É, vá Femento É, o saquinho todo Pode botar Isso Sofia cantando Tudo biológico fresco, né? Vá Vá Mexidinha assim, amor Só pra não É Vá Vou botar num bowl E aí Vai colocar a farinha aos poucos Foi isso que a dona moça Lhe diz, tá, gente? Que eu não tô lembrando O nome dela, não Ok É, devagar ou não? Não sei, amor Posso colocar? Sim Vamos Para você ver É, não Foi Quem não, hein? Isso é? A gente vai fazer O pãozinho Pra sua festa Você vai querer? O negócio de fazer pão É negócio de gente Que tem paciência, viu? Porque pra esperar 50 minutos Vambora Ok, amor 50 minutos Já tá com as mãos Encebadas aí De manteiga Tcharam Tcharam Vamos ver Cresceu um pouquinho Não cresceu muito não, viu? Mas tá na consistência do vídeo Da mulher Lá vem a curiosidade É pãozinho É pãozinho, filha A mãe vai fazer Quer dizer, o papai vai fazer Pra sua festa Massa Ó, amor Tá vendo? Alisa Ela na parte de cima Alisa Vai ser o Tipo carinho Cadê, amor? Não tá dando não, né? Não funcionou Não funcionou? Tá muito mole Seguimos os passos certinhos Viu, Dona Cláudia? Espera mais Descansa mais? Gente, por enquanto não deu certo Nos pãozinho, não A gente colocou um pouquinho mais de farinha Mais ou menos duas colheres de sopa Pouquinha mesmo da farinha peneirada E colocamos pra descansar Mais um pouquinho Pelo menos o tempo da gente dar banho Sofia colocar pra dormir Porque já tá Já tá anoitecendo Vamos ver, tomara que dê certo Ai, como eu queria que desse Esses pãezinhos Pra gente fazer na festa dela Gente, descansou Descansou mais 20 minutos E nada de Nada de ficar no ponto, gente Gente, eu acho que deu certo, hein? O Dani mexeu um pouquinho aí Será? Descansou mais É Eu acho que eles vão crescer um pouquinho Amor, não põe muito, não Sabe por quê? Pra não ficar pesado Ele tem que ficar levinho Você lembra como é o pãozinho? É Lembra que a gente comeu lá? Lembro Você gosta? É uma delícia, né amor? Ai, se a gente acertasse Isso Tem que empurrar assim E puxar Puxa Muda o espaço, não Boa e mais um pouquinho Do espaço, né? Mais perto, não Mais pra cá Mais longe Olha a prática acontecendo Começou assim Já tá ficando redondinho, hein? Aqui tá com cara mais, amor Vai refazer os outros Já são 11h30 da noite E a gente tá assistindo o Aprendiz Na verdade eu Que tô assistindo o Aprendiz, né? Sofia já tá dormindo, claro E Vejamos a situação Ih, não cresceu muito, não E o outro? Esse cresceu bem, hein? Ó Arrasou Vamos ver Tomara, viu, baby? Isso é diferente, não? Tô botando fé É, ele está bem de bater Pô, não, foi a primeira vez Que a gente fez Tô botando fé nesse pãozinho, hein? 10 minutinhos, né? 10 minutinhos a 180 graus Vambora Gente, eu acho que vai dar certo Eles estão bem grandinhos Tem Mas acho que não tá nada Olha, eles estão ficando redondinho agora É, amor Deixa mais um pouquinho Tá um pouquinho duro Tá cheiroso, né? Cheiro de pãozinho fresco Ai, não tá aparecendo O pãozinho delícia, não Hum Achei um pouco duro Vamos ver Gente O cheiro que tá aqui Parece que deu certo, hein? Amor, deu certo Amor, eu acho que deu certo Vem cá, amor Larga esse jogo Tô morrendo com o pãozinho Que vício Vamos Pega aí Pega você Vem aí É? Vem aí Não, amor Quebra pra gente ver dentro Deu ruim? Não Deu ruim, foi? Não É bom É bom? Espera 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 o que? Não Experimenta, professora Deixa eu mostrar Deu certo Dona Cláudia Caralho, eu fujo Tá bom, né? Que delícia Brasil Eu como aquela toda a cagada do dia inteiro Que passou É muito bom Olha Uau Esses estão ficando lindos Olha Oh my god Meu Deus, não acredito Baby, isso aqui com coco Com doce de leite Isso aqui recheado com aquele requeijão Puc Caramba Parem Eu vou querer uns duzentos desse Pra fazer Sofia Gente, tá aqui o pãozinho Agora eu vou mostrar pra vocês com calma A textura Ó Bem fofinho Dona Cláudia Muito obrigada Pelo seu vídeo A gente vai rechear com Gente, eu tô salivando Tá muito gostoso A gente vai rechear com Requeijão mesmo desse Do supermercado E depois eu vou Olha como tá fofinho E depois a gente vai procurar o requeijão Puc Que vende aqui na Holanda Que parece com o nosso catupiry Amor Pra mim é esse Esse é pra você E depois vamos fazer um pra mim Obrigado Obrigada você, amor Que fez E aí? Não, amor Eu não comi Tá queimando os outros ali Padeiro Arrasou, hein, padeiro Arrasou, padeiro Eu vou deixar o link do canal Que a gente acompanha a receita Pra vocês aqui no box de descrição Pra quem quiser tentar fazer em casa Deu super certo A gente achou que não ia dar Mas deu E Incrível E a gente vai fazer sim Em grande quantidade Pro aniversário Da Sossô Obrigada por você ter assistido até aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau, tchau